Grande volume de chuvas que tem atingido o sul de Minas, rios e cachoeiras estão sob alerta. E Poste Caldas, uma imagem feita no final da tarde de ontem, chamou atenção. Veja só o volume da água. A cidade de Poste Caldas tem sido uma das cidades mais castigadas. Aí você vai ver, os moradores estão assustados. Meu Deus do céu, dá só um olhado. Aí é até bonito de ver, mas é triste para quem está do lado. Imagina aquelas casas ali, olha o lado direito ali. Dá só um olhado do lado direito, tem a antena lá, você está vendo do outro lado ali, você está vendo as casas. Deus o livre, guarde. Rafael, a imagem de se ver é bonita, mas quem está ali do lado é feio demais, Rafael. Aí Ademir, imagens do Rota 21 Plantão, nosso amigo Jaderson. Olha que imagem impressionante que a gente mostra aqui, feita no final da tarde de ontem. Como você disse, é muito bonita de ver, mas não deixa de ser preocupante. Porque muitas casas, a gente sabe que ficam ali nesta região, ficam próximas a essa cascata das Antas. A gente já mostrou na semana passada aqui o alto volume de água e agora a gente traz essas imagens impressionantes. Viu, Ademir? Deus do céu. Olha, o Fernando está lá em São Sebastião do Paraíso, está acompanhando, mandou uns vídeos. Aqui, ô Fernando, dá uma olhada aí. Dá uma olhada nisso aí, Poste Caldas. A Renata Lopes está aqui em cima do cavalo e está vendo aí o programa. Olha, Renata, olha, é bonito de ver, mas quem mora do lado ali, Deus o livre. A Neuza Marques também, isso aqui é o povo acompanhando o Alterosa Alerta. O Mauro Lúcio, ô Mauro, dá uma olhada no centro de Verginha aí, Mauro. Está chovendo, está chovendo. A Juliana Costa, está todo mundo acompanhando o Alterosa Alerta e vendo aí o tempo fechado, o tempo que promete muita água, promete chuva, mais águas hoje à tarde. Se você puder evitar estrada, evite, porque o negócio promete água demais da conta e as estradas fechadas. Isso aí é Poste Caldas. Dá só uma olhada. Quem está ali naquelas casas do lado ali, não tem jeito de dormir ali não. Tem que sair. Tem que sair. Deus o livre guarde. Deus o livre guarde. A imagem é bonita demais, né, gente? É bonita. A imagem é bonita. Mas você tem coragem de estar ali do lado. É triste para quem está do lado. Obrigado. 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 Quem não tem gratidão, não tem caráter.